A Medusa colocou até um óculos pra parar de zoar ela Medusa fechando com Medusa Eu tô rachando o bico, velho Tive um bagulho aqui no papo Medusa e Tsuki Fechando com errado O que, GG? Não, não vou alô pra não Não vou alô pra não Uns cria aí não sabem fazer comida, entendeu? Aí tem umas pessoas que tem que cozinhar Uns beijos silencioso Medusa de binóculos olhando pra frente Não vou nem falar quem é Uns beijos silenciosos E unhas, e unhas, Gordinho Segurar o contrário Eu seguro com a barriga, pô Ao contrário Quê? Não quero segurar não vou sair não, Radax Ah, cê é muito desarrado A gente tá assistindo o campeonato de K-pop Tá tendo lá, já Fala o que eu falei, sim Ah, que isso C4 saiu da line PVP Boa noite Sua meia Mentira Outros focos da vida Coisa aqui O ML, esse entra no lugar dele Não, não conta pra tudo isso aí não, véi Para de falar, cara Eu também, pô Vou botar minha barriga na geladeira Qual é, Gordinho? Projetinho de 200 quilos Ah, mas isso aí Tentei dinheiro Você sabe o que o iFood mandou pra mim hoje? O iFood hoje à tarde Mandou bem assim Opa, mozão Já jantou? O iFood Caralho, Gordinho Só o iFood O iFood é meu, mano Aê, tropa Continua flodando Esquece, esquece É ver, mano Só assim esse gordinho Eu tô vendo um bagulho, pai Só tô dando risada Não dá, não dá Oxi Ah, mano Acho que eu sei o que é, mano Tipo assim, tá Eu tô sentindo que vocês estão pensando a mesma coisa Fiquei curioso Tem uns cria que não sabem fazer Não, tem uns cria que não sabem fazer comida aí Tem alguém que tá cozinhando pro cria, né? Ah Peraí O pecado sabe cozinhar É sério isso, Miele? É sério isso? É sério isso? É sério isso, Miele? É sério isso? É sério isso, Miele? Eu? É sério isso, Miele? Onde que tá? Onde que tá? Cara, cala a boca Tá no dele ou tá no dela? Calma, cara Não alô pra não Não, mano Eu pensei que fosse, meu Pensou? Lixo Lixo Mas aí Pensou no certo, entendeu? É Você pensou certo, né? Mas Eu tô tentando descontorcer a história, entendeu? Aí é osso Mas será que é bom? Aham Manda pra te minha avó, entendeu? O que que é bom? A comida da minha avó, né? Ah Oxe Comida de avó é a melhor coisa que tem Então Meu Deus Meu amor E a comida é boa Depois, se quiserem Eita Ah Sai fora, sim Oxe O pior que eu já Já exerimentei minha mana Eu também Eu tenho mão gorda, tá ligado? Mandou no iFood, é osso? Aí é louco Você tem que ver o que o Gordinho fez hoje no iFood Papo reto Papo reto Ele pediu Ele pediu E mandou que ele ia buscar, tá ligado? Eu achei que ia trazer, velho Aí eu fiquei indignado Ah, mas o Gordinho O mais que eu sei mais indignado Que ele não conhece que existe um autoboy Papo reto Número 28 Vou sourcear um iFood Vai Número de... Deixa eu ver 1 a 50 Eu sou o Santos Pera, 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 pera Calma, calma, calma 22 Tem que contar as pessoas 50 Tem que contar Tem que contar as pessoas Não, não, então, calma Fica parado Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ah, eu já falei 22, pai Manda no grupo Ó, o meu é 16 Meu número da sorte sempre foi 16 Tem 18 pessoas 16 é meu número 16 é meu número 16 é meu número 16 é meu número Quantas pessoas tem aqui? 16 é meu número Ó, tem que ser no grupo do WhatsApp Vai participar só de quem tá aqui É, vai participar só de quem tá aqui É isso É só até o número 18, tá ligado? Então tá Só tem 18 pessoas E quem tá comprando lanche? Também pode participar Quem tá comprando lanche? Pronto, 14 de 740 O meu número da sorte é o 7, Manuela O problema é todo seu Vai Carota, véi Não, eu já falei É o 14 De 1 a 18, né? Eu vou querer o que sobrar Porque é o que vai dar certo Tá fora, quem mandou o 8 Eu já mandei O Medusa O Medusa tá atravessando a sorte de todo mundo aí A Medusa Cara, você tem que entender Que vai ser Só porque ela tá devorando Mano, 16 é o número da sorte Vai dar 16, Manuela 14, xixi Porque eu não faço mais parte desse grupo Eu também não faço Ah, velho Vocês escutam Caralho Mano, me tiraram Me removeram do grupo aí, Manuela Tem muito número aí ainda, gente Bora, vamos querer Ai, foda o que será Mano, o grupo não existe mais Tiraram nós do grupo Tiraram nós do grupo Tiraram nós do grupo Tiraram nós do grupo Eu tenho certeza que o ML tá quieto O Scott, você mandou mesmo É o Malu que tirou todo mundo aí, pô Não foi nada Eu ia ser lá na mão agora Eu até saí do mundo O ML, querendo Qual foi que tu mandou? Ia mandar o 5 Não, você mandou o 4 Mano, eu não tô conseguindo mais Volta Eu mandei o 5 O WhatsApp foi O GG mandou 16 O WhatsApp foi dele Calma aí, os caras estão chegando aí Calma aí, os caras estão chegando aí Os caras estão chegando Olha lá no grupo do WhatsApp Eu vou mandar o WhatsApp também, meu doutor Pra quem? Ó, manda no chat Lá no chat TR, não é melhor, velho? Vai, vai, ó Bora, bora, bora Seriedade, seriedade É, tá bom então Sem telefone, rádio Vou puxar o meu HK Não, não Eu quero o meu iFood Ô, Medusa Cadê o BK, tá aí? Não, o BK não tá por aí não, velho Entendi Ele tá conhecendo o lado bom da vida, pô Tá ligado? Entendi, entendi, caralho Tá forando lança, pés tipo Tá fazendo no GF aí, né? Hum, não Tá conhecendo o GF Em modo realidade É Ah, entendi Bagulho é o seguinte, mano É, tô pra marcar uma reunião com vocês Já faz uns dias já Pra resolver uma fita aí Que vocês denunciaram a rapaziada nossa aí, tá ligado? Quando meteram no nosso de um Civic aí Não foi exatamente isso, mano Eu tava presente, tá ligado? Tá o papo aí O que que pega? É, a gente tinha um Civic lá na ponte da Sport Não sei se era de vocês Era de vocês? O Civic? Sim Tava com a gente Ah, era de vocês Visão Aí, nós pegou, mano Como a gente não tinha info nem nada Não tinha ninguém perto, tá ligado? Nós foi, passou a lock Assim que nós passou a lock O carro tava quebrado, tá ligado? Aí nós chamamos o Mac pra arrumar e pá Aí nisso chegou a polícia bem na hora, tá ligado? Aí nisso chegou um menor também com um carro Nem lembro qual que era o carro, tá ligado? Aí o menor ficou parado, mano Aí não sei se ele ficou parado Passando rádio e tal, tá ligado? Aí nós pegou e nós passou a visão Aí tipo, o policial meio que ia abordar a nós Aí nós falou Mano, tem gente roubando o carro aí E metemos o pé, tá ligado? Aí o menor pegou Acho que não sei o que que rolou lá com ele Com a polícia Acho que ele meteu o pé Não sei se ele deu fuga Aí nisso a gente roletou Metemos o pé Aí ele encontrou o meu menor Acho que começou a perseguir ele Aí ele droppou lá perto da concessionária lá, tá ligado? E quebrou o BK, mano Aí nisso eles brotaram lá no nosso QG Entraram lá dentro, tá ligado? Pegaram uma mina lá e tal Foi basicamente esse carro que deu, mano Sim, tô ligado Nessa parte Aí já tô ligado Mas o bagulho lá do QG Querendo ou não Parece que a molecada de vocês também deu tiro Não entendi muito o que foi feito Pô, deu tiro porque os caras entraram lá dentro, tá ligado? E deram e quebraram lá dentro mesmo Isso aí, parceiro Eu quero resolver, tá ligado? Quero resolver essa situação como vai ficar Nós perdemos o 4G3 nessa brincadeira aí De denúncia pra polícia Tá ligado? E, mano Não tenho B.O. nenhum contra vocês, tá ligado? Pô, contra a BK Tu brotou lá em cima Ajudei vocês Pá, deu a moral Só que Bagulho aqui não dá pra ficar sem essa filha, tá ligado? Mano Não, parceiro É... Só paga o G3 aí que nós perdeu E nós morre essa história e fica merda Visão E o prejuízo que nós teve também na função? O prejuízo que vocês tiveram? Nós perdemos a HK também, tá ligado? Pô, mas aí tu quer fazer a diferença? Ah, mano É bom É bom acertar os papos na mesa Não, não Ninguém denunciou, não Foi essa a função Porra, de novo, mano? E daí? E daí? Mano, deixa passar, ué Foda Então, basicamente, foi essa parada, mano Menor passou Tipo, o Menor nem falou nada O Menor ficou quieto, mano Tá ligado? Qual que é a fita? Pô, mano O carro é nosso aí, tá ligado? Fica suave Não, o Menor pegou e que Sei lá, mano Pagar de louco e quebrar na pista, mano E aí? Por que não veio conversar? Pra não dar esse caúl Você é vagabundo É bandido Independente que vocês não estejam Às vezes fora de equipamento aí, tá ligado? Vocês tem a mulher cara de vocês Que eu tenho certeza que vocês não são boas Vocês pegam e denuncia pra polícia Não, mas ninguém denunciou ninguém Não, ninguém denunciou ninguém pra polícia não Ninguém denuncia Não Então, ele tava Realmente, ele tava do lado Ele não falou nada Ele ficou passando rádio E isso a gente achou que Não, o polícia já tava lá, mano O polícia já tava lá, mano Isso que você não tá entendendo E nós pegou Nós pegou e só metemos o pé, tá ligado? E os polícia pegou e foi pra cima dele Porque ele ficou lá parado, mano Que nem um pão Os PM pegou e foi abordar ele também, mano Foi essa a função Ninguém denunciou Pô, mas vai roubar carro e vai denunciar pra polícia, mano Ué? Quantos HK vocês fizeram? Mas não é louco? Ah, mano, perdemos umas três Quanto que tá com a HK aí? Então, 80 mil Tô conseguindo pegar Não, pá, nós Os cara tá vendendo a 100 e 130, mano Nessa base Não tá, que eu já sei que vocês estão em contato Não, mas Não, não, não Não, não 100k os cara tão vendendo A gente pega no mercado A gente pega no É, nós Nós pegamos no marketing Eu arrumei o contato O cara entrar em contato com vocês, pô Não entrou Não entrou Não, nós Nós entramos no marketing, mano Pegamos lá Tamo comprando lá Fechou, vocês perderam 3 HK Depende do carro Depende do carro que você tá falando, mano Que cara Enfim, vamos lá Vamos supor que vocês peguem a 100k Beleza, tá tranquilo 100k, vocês perderam 3 300 Cada G3 Tá 150k 300, 600 Fechou Então joga 300 mil na minha mão aí E morre essa fita É isso Visão, visão É isso Tá transferindo 31 aí Resolver essa fita E morre essa porra aí Já Transfere aí Pô, mas aí No papo mesmo, menor Quando os menor Tipo, acontece esse bagulho, mano Chega pra trocar ideia O menor ficou parado lá Que nem um bobão, mano Nem falou nada, tá ligado? Aí é você também Então Porque na hora do Na hora do bagulho lá, mano O cara ficou Mano, ele ficou O papo de uns 3 minutos, tá ligado? Calado, mano Tá ligado? É osso também, pai Só dá, pô, mano O carro é nosso aí Nós meti o pé Geralmente o pé E ficava todo mundo suave, mano Tá ligado? Não, fechou Tá suave também Tá suave também, tá ligado? Aham Aí eu só peço Uma parada aí, mano Quando o bro tá lá No nosso queijo E lá, mano Fala pros menores Não chegar apontando arma Nem com arma na mão Ah, já Chega só pra conversar Porque Antes de ontem Aí, mano Um dia depois, mano Brotaram lá, tá ligado? Já com arma e pá E querendo ou não Tá ligado, mano? Eu não broto lá na favela De vocês lá Com fuzil na mão Tá ligado? Fechou Então, tipo Só pra ficar suavão mesmo Já é, mano? Fechou E é isso, mano É nóis Tamo junto Bom corre pra vocês aí E é nóis Valeu, valeu É É É isso Oi Oi Você percebeu que o cara te deu um fumo, né, mano? Que fumo? Porque se cada G3 é 150 mil A gente perdeu 3 HK 100 mil Nós tomamos um prejuízo de 150 Ainda deu 300 pra ele de bobo Não, pô Eles perderam quantos G3? 4 Foi 4 Não foi um, não Foi 4 De quem? Dá 600 mil, pô De quem que ele perdeu? Quantos caras tinham lá? Ah, mano Tinha 2 Na hora tinha 2 Mas só que Tinha um A45 também Que tava com ele Tinha mais outros Mais os outros 2 carros E nós não sei Qual que aconteceu, tá ligado? Você perdeu algum HK, querido Diego? Mas é suave Ah, 300 mil não é nada Não, não perdeu nenhuma, pô Eu meti o louco, mano Então não perdeu nada Eles contaram o valor Do que ele tinha falado, tá ligado? Ninguém sabe a vontade do bagulho 300 mil é isso, mano Ah, a gente não perdeu nada Só perdemos 300 mil Com os caras Ah, mas pelo menos Nós tá vindo É, mas nós tá É, você é louco Melhor pagar 300 mil Conversar igual eles conversaram, mano Do que chegar E que nem os outros loucos lá Mandando Com paga 50 mochilas 50 bagulho Esse carro aí é meu, né, gordo Vai lá no outro carro lá Ah, vocês pegaram lá Não quis ir Eu tava dentro dele Brota aqui, brota aqui Já acabou Isso aí, Gigi Eu avisei, gordinho Ah, eu acho que a mão mecânica Que parra era boa Aqui, esse mecânico Ah, eu acho que o Você que tá te espiando Não, calmaria Não, é coisa rápida Tamo aqui do lado Aqui o cara bateu de pé Tipo nós Saiu quebrando, tá ligado? Nem voltou pra Vai bola Vai ficar faltando vaga aí Pô, tem alguém aqui Na cidade aqui Mano, tem Três pessoas que tá de a pé aqui, velho Qual carro saiu aí Com menos pessoas? Ô, Gigi Oi Como é que, Gigi? Pode ir no avalanche com o novatinho Ele tá com muita fome, parça Pode, pode, pode Mexe mais Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu ver um bagulho Instagram da linha Calma aí Eu falei pra... Meu Deus Ah, que isso, tropa Aí não Aí, BK Só pra te passar a visão, meu parceiro Já tá aí Enquanto você tá aí de mão dada Eu tava aqui resolvendo um caos seu, tá ligado? Que roubamos um carro lá dos caras lá E tivemos que pagar uma moeda aqui pros caras, tá ligado? Tocando tudo nas minhas costas aí, entendeu? Enquanto você tá de mão dadinha aí Eu tô aqui tomando no cu, tá ligado? Mas é isso É isso Tá no rádio? Eu? Gigi Como é, mano? Você tá atualizado já, meu mano? Ah, velho Tá ligado? É isso Ah, o 01 de vocês tá de mão dada, tá? Ô, rapaziada Enquanto nós tá aqui, ó Tomando no cu por causa dele, tá? Só pra avisar vocês aí Tem gente que se fuder, né? Velho Alguém tá com as vagas sobrando aí no carro? Tem gente aí que não tá ainda, Wemi Tem gente que tá a pé ainda Eu vou voltar pra buscar ele Vou deixar o baby aqui Mas tava certinho, né? Alguém saiu aí Não, o Scott veio no porta-mala Tá morrendo de rir, né, Davi? Seu filho da puta Aí, tropa Quem apoia PD no BK, mano? Dá um papo PD no BK, tropa É nada, tá maluco Eu respeito pra caralho Minha nota tem que curtir, mano Já fiquei aí, ó Uma semana sem fazer live também Curtindo as minhas férias, tá ligado? Tem que ter a curtição dele, mano Não é só ficar Agora ele percebeu, mano Que, tá ligado? Fazer Dark fora do jogo, mano É bem melhor, tá ligado? Ele percebeu isso, mano E tá botando em prática Entendeu, rapaziada? É isso, pô É isso Fé pra eles aí, mano Da hora Massa pra caralho Meu 01 aí Conhecendo o lado bom da vida Tô feliz, porra O chefinho O chefinho Entendeu? O chefinho Carme, tá Então, rapaziada Fizão